Fala galera, eu sou o Prusso Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao STCP Resolve. Aqui no Expliquei nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. E no vídeo de hoje eu queria chamar sua atenção para a questão da prova do Enem de 2010 de segunda aplicação. Se você reparar bem, o que nós temos aqui? É um texto jornalístico, um texto da BBC, e esse texto ele parte de uma discussão óbvia, na sociologia a gente trata muito da história, teóricos, personagens e tal, mas nós também temos várias interpretações da realidade. Por exemplo, nós estamos discutindo um tema que fala sobre poder, política, Estado, cidadania, que são temas que podem ter certeza estará na prova de vocês, que vocês forem fazer agora. Tudo bem? Vamos lá. É um texto da BBC e eu coloco assim. A Convenção da ONU sobre Direito das Pessoas com Deficiência, realizada em 2006 em Nova York, teve como objetivo melhorar a vida da população de 650 milhões de pessoas com deficiência em todo o mundo. Perceba que eu tenho, por exemplo, a própria ONU, e aí a gente pode comentar a Declaração de Direitos Humanos, a ONU tem inúmeros braços, como a Unesca, a Unicef, a OMS, que vocês todos conhecem, claramente. Nesse ponto, a ONU está discutindo sobre um nicho, um determinado grupo, um segmento da sociedade, que são pessoas com deficiência. E é um número muito expressivo. Estou falando de 650 milhões de pessoas em todo o mundo. Dessa convenção, foi elaborado e acordado, entre os países das Nações Unidas, um tratado internacional para garantir mais direitos a esse público. Entidades ligadas ao direito das pessoas com deficiência acreditam que, para o Brasil, a ratificação do tratado, a gente já sabe de que tratado a gente está falando, pode significar avanços na implementação de leis no Brasil. E eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de uma série de elementos. Por que se percebe? Gente, pessoas são diferentes. E algumas pessoas possuem necessidades especiais. Veja que eu não estou falando só sobre deficiência nesse ponto. As pessoas são diferentes nos mais variados aspectos. No corpo, ideologias, religião, posicionamento político, cor da pele, gênero. Enfim, são inúmeras diferenças entre todos nós. E algumas pessoas sofrem algum tipo de dificuldade, algum tipo de desvantagem social por estar inseridas em algum desses grupos. É o que, nas ciências humanas, nós chamamos de minoria social. Nesse caso, esse grupo são pessoas com deficiência. A ideia, e o comando diz assim para a gente, se o Brasil ratificar, se o Brasil entende, se o Brasil faz parte disso aqui, é muito mais fácil que isso crie um processo de inclusão das pessoas. Veja, nesse sentido, a temática da inclusão social de pessoas com deficiência, a gente já poderia ir logo de cara para o nosso gabarito. Está assumindo um status de política pública, bem como representa um diferencial positivo no marketing institucional. Eu não posso colocar, veja, olha só pelos distratores, né? Representa uma preocupação isolada. Logo daqui eu já consigo separar, porque eu não consigo segregar. Se eu estou falando o tempo inteiro da cidadania, de tratar essas pessoas e, a partir das diferenças, permitir acesso a serviços, eu não posso tratar isso de maneira isolada. Visto que o Estado ainda as discrimina e não lhe possibilita a meio de integração da sociedade sobre a ótica econômica. É exatamente o contrário que ele quer. Associa-se a uma estratégia de mercado, que é o objetivo de atrair consumidores com algum tipo de deficiência, embora esteja descolada das metas da globalização. Veja que é exatamente o contrário do próprio texto. Vem sendo combatida por diversos grupos sociais. Como assim? Investiu dos elevados custos para adaptação e manutenção de prédios e equipamentos públicos. Muito pelo contrário. O que se fala o tempo inteiro é criar políticas públicas que possam integrar esses indivíduos à sociedade como um todo, independente dessa diferença. No caso aqui é uma deficiência física, mas poderia ser qualquer outra. reflete prática que viabiliza políticas compensatórias voltadas somente para pessoas desse grupo, que estão socialmente organizadas. Veja, é o mesmo sentido daqui do isolado. Então, consequentemente, é falso. No Brasil, as políticas públicas de inclusão social apontam para o discurso tanto da parte do governo quanto da iniciativa privada sobre a efetivação da cidadania. Nesse sentido, a temática da inclusão de pessoas com deficiência está assumindo o status de política pública, bem como representa um diferencial positivo de marketing institucional. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Espero que tenha tirado a sua dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho